Milhares de israelenses de todas as idades e origens sociais caminharam diante do caixão do ex-presidente Shimon Pérez, que morreu ontem aos 93 anos. O corpo está sendo velado em Jerusalém, com isso o governo mobilizou 7 mil policiais. As cerimônias fúnebres coincidem com o início do recesso das grandes festas judaicas. E as autoridades de Israel temem uma retomada da violência palestina. O sepultamento de Pérez será amanhã. A história de Shimon Pérez se confunde com a de Israel. Ele nasceu na Polônia e chegou à Palestina em 1930, quando a região ainda estava sob o domínio britânico. Pérez participou ativamente na criação do Estado de Israel. Na juventude, foi assessor de David Ben Gurion, o líder da nação que acabava de nascer. Trabalhou nos bastidores da política, tentou construir a paz com os vizinhos e, ao mesmo tempo, as forças de defesa de Israel. Foi ele também o arquiteto do programa nuclear israelense. Ele também fez parte da negociação dos Acordos de Oslo, em 1993, na presença de Bill Clinton, junto com o primeiro-ministro, Isaac Rabin, e o líder da Organização para a Liberação da Palestina, Yasser Arafat. A promessa de uma reconciliação entre palestinos e israelenses estava acontecendo. Em 1994, Shimon Pérez recebeu o Nobel da Paz, juntamente com Isaac Rabin e Yasser Arafat. Isto é história no verdadeiro sentido da palavra. Em 1995, Isaac Rabin foi assassinado e Shimon Pérez, que era ministro dos negócios estrangeiros, assume como premier, até meados de 1996, quando perdeu nas eleições para Benjamin Netanyahu. Em 2007, nova eleição, Shimon assume, aos 84 anos de idade, a presidência de Israel. Ele governou o país até 2014. Mesmo sem poder executivo, faz as articulações entre os três poderes do Estado e o povo. Pérez soube usar seus sete anos de mandato para promover uma mensagem a favor da paz. E em várias ocasiões, rompeu sua neutralidade institucional, a ponto de ser visto como o único opositor do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou pesar pela morte do ex-presidente. Netanyahu emitiu uma mensagem de vídeo pessoal, lamentando a perda do que chamou o amado de nossa nação. O enterro vai acontecer nesta sexta-feira no cemitério Monte Herzl, aqui em Jerusalém, em uma área dedicada aos grandes líderes da nação. Dentre as autoridades estrangeiras esperadas estão o presidente americano Barack Obama, o ex-presidente norte-americano Bill Clinton, o príncipe Charles da Inglaterra e o presidente francês François Hollande. Também está sendo prevista a presença do presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, que teve o seu pedido para participar do funeral aceito pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.